O Repórter 10 agora se encontra aqui no bairro Pissarra, aqui na Praça São Raimundo, aqui frente à igreja, onde um menor de 16 anos foi apreendido com quase 50 pedras de craque. A gente vai conversar aqui com o capitão, aqui os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, já o Major John, comandante do 1º Batalhão, aqui à frente dessa operação aqui na região da Pissarra. A população aqui dessa região estava se queixando de um intenso tráfico de droga. Entraram em contato com o comandante do 1º Batalhão, Major John, que determinou que fosse feita uma operação no intuito de realizar prisões dos elementos aqui que estavam traficando. E hoje foi defragada da prisão e conseguimos pegar esse mendão com 53 pedras de craque. Ok, funcionava da seguinte forma, tivemos as informações. Esse menor ia até uma boca, que ele até a cidade do momento não revelou o local, e trazia para essa região e já passava para outro traficante aqui da área. Em troca ele recebia duas pedras de craque. Tu ganha quanto para vender isso aqui? Tu ganha quanto? Essa droga aí, quanto é que você ganha? Fala, rapaz, perdeu a língua agora. Na hora de ir para vender, tu chega assim, o cara chega aí, eu quero 10 reais, eu quero... Quanto é que vale uma cabeça dessa aqui? É 10? Essa aqui é minha. Essa aqui é sua? É, tudo é minha, olha aí. Tu usa essa droga, tu vai fumar essa droga todinha? Vou morrer. Tu vai morrer, rapaz. Tu só tem quantos anos tu tem? 16. 16 anos. Tu já foi aprendido quantas vezes? Já caiu quantas vezes, já foi aprendido quantas vezes? Ah, só caí 3. Então tá aí, esse menor de idade, aqui a força tática do primeiro batalhão, é o Major John. Major John, no comando do senhor já a gente está vendo um resultado grande que a área do primeiro batalhão começa a aparecer traficante e esses menores que são usados pelo tráfico. É, nós estamos intensificando nossas atividades, seguindo a orientação do comandante da polícia militar, fazendo abordagem a pessoas, intensificando o trabalho na rua do policiamento ostensivo para que o cidadão possa ter sossego. Essa praça aqui da igreja São Raimundo, ela sempre era alvo de reclamação por parte dos moradores e a partir de agora nós iremos também, nesse local, fazer nossas atividades de policiamento ostensivo com busca a veículos, abordagem a pessoas, para que a gente possa obter o êxito que nós obtivemos hoje com a retirada desse menor de circulação que fazia a entrega de drogas aqui na área e também com a apreensão de drogas. Tchau, tchau.